Pronto, já sabe o que você vai falar, né? Sabe que eu vou chegar aqui, ó. Eu não sei nada. Eu vou estar aqui. Eu nunca sei de nada. Vem mais pra cá um pouquinho. Aí, tá bom, tá bom. Aê, formatou o cartão? Não, tu já botou pra gravar, não. Senhoras e senhores! Obrigado a você que está aqui nesse canal do Djalma Sabido. Nesse canal a gente vai começar a colocar várias outras coisas que você não está acostumado a colocar. É que você não está acostumado a ver, né? Você não está acostumado a ver lá no canal Vai Lá Sabido, tá bom? Esse tempo todo eu coloquei várias músicas aí que a gente vai estar gravando o DVD de Djalma Sabido versão Remix. Você está cantando junto com a Kezia Supergirl e as músicas aí você já vai decorando. Tem algumas pessoas que não gostaram, mas deve ser porque as músicas não são apelativas, né, seu menino? Deve ser porque as músicas não têm palavrão. Deve ser porque as músicas não têm empurra-empurra ou soca-soca, né? Deve ser por causa disso, né? E falando de empurra-purra e soca-soca, pra você ter uma ideia do que é música, eu hoje trouxe um dos grandes DJs, um dos maiores fenômenos da música pra gente falar sobre música. Um DJ pra falar de música, entendeu? Empurra-empurra ou soca-soca, né? Eu adoro! Então, nada melhor do que DJ Gilberto El Bicho. Como vai, meu parceiro de Djalma? Quanto tempo, né? Ultimamente nada, né? Ultimamente com menos nada, entendeu? Ó, esse canal eu falo tudo, entendeu? Então olha, você tem quantos anos de carreira? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. De nada, se pano aí. Quantos anos de carreira? Trinta anos. Trinta anos. Trinta anos. Trinta anos. Olha, isso não é um convite. Você, algumas pessoas já me disseram ali, que você tá albergado aqui, que você comprou uma parte do Vai Lá Sabina. É verdade? Na verdade, é. Pra você que não sabe, eu sou o novo sócio. Então, cuidado com o que você diz ou possa fazer, viu? O novo sócio, quer já? Pega aí a conta de luz, a de água pro sócio, tá bom? A do aluguel, deixa eu ver o que mais. Vixe Maria. Vixe Nossa Senhora. Isso aqui tá parecendo aquelas parcerias que a gente fazia quando ia tocar. Olha, eu quero 50% da porta, mas segurança, aluguel, luz, tudo é por sócio. O ruim de tocar pro portaria, pelo menos na minha época, quando eu cantava, o cara, na hora de rachachar, aparecia a mãe, papagaia, a sogra. Ainda acontece, mulher, cachorro, menino, tudo pra ficar na portaria. Ó, trabalhou na festa, o fulano, o beltono, o que sobrar, rachava. Ainda acontece isso? Ah, hoje a gente não faz mais isso, né? Hoje tem o tal do calção, né? Do seguro que você entra, né? Mas existe ainda DJs que tocam pro portaria? Existe, existe. Ah, a galera vai de olho fechado, né? Baguncinha. Olha, você que é DJ, escuta, você que é DJ, vou interromper ele de novo, você que é DJ, não assista essa entrevista. Não vai gostar, não. Não assista essa entrevista, porque eu vou perguntar tudo. E eu vou falar. Você vai responder tudo. Você já tocou por 50 reais? Nunca. Prefiro tocar de graça. Tocar de graça, você já tocou de graça? Já toquei de graça. Mas por 50 reais? Nunca. É uma bicha muito revoltada, né? Qual é a diferença de tocar de graça e tocar por 50 reais? A verdade é preferir você ceder o seu trabalho pra pessoa, que seja, você tá ofertando do que você acabar, cabando com a moral que você conquistou no seu trabalho todo, fazendo por um valor assim, insignificante, entendeu? Você acha então que tocar por 50 reais não é dar valor, é prostituição. Mais do que isso, né? Na verdade, você tá cabando com tudo que você construiu. E o nome DJ, né? Com certeza. E infelizmente, hoje ainda não é considerado uma profissão, mas que mantém muita gente, muita família, como o meu parceiro Raidi Rebelo, lá de Manaus, disse. 50 reais. O que o DJ compraria com 50 reais de equipamento eletrônico? Jauma, na verdade... Não, não compra. Não compra nem direito um pendrive, pô. Verdade. Eu comprei um de 30 gigas. Quanto foi o de 30 gigas? Lembra? 35. 35. Aí sobra 15 reais. O que o DJ compra com os 15 reais de equipamento eletrônico? Não compra, bicho. Não compra, não compra nem um cartão de memória, não compra nada. Não compra... Se brincar, se estragar talvez ali o RCA. O RCA, eu acho que nem isso ele compra. Você quer um cabaço e não sabe o que é RCA. Cabaço, o que eu falo é aquele que não entende de nada. Mas aqui você é meio revoltadão mesmo, né? Não, esse canal eu falo o que eu quiser, o canal é meu. Ave Maria. RCA. O que é RCA? Você procura aí, digita no Google RCA. Cabo é RCA. O DJ que toca de graça. Quando o DJ, na sua opinião, ele pode tocar de graça? Ah, situações que ele pode tocar de graça. No arraial. Não, ele pode tocar em qualquer tipo de evento. Morreu a sogra. Vai lá e toca. Eu não tocaria, né? Eu gosto demais da minha sogra. Só porque ela tá assistindo. Só porque estamos gravando. Mentira. Faz isso não, bicho. Faz isso não. Ô, pelo amor de Deus. Não é nome da sua sogra? Dona Teresa. Dona Teresa. Ela é Dona Teresa Miranda Giusti. Sua mãe? Praticamente. Sua segunda mãe? Cuida muito da gente. Sua segunda mãe? Cuida bastante da gente. Não! Ai! Lhe empresta dinheiro. Já me emprestou já. Você ainda tá devendo, Dona Teresa? Tô devendo, Dona Teresa. Tô devendo. Dona Teresa, um abraço pra senhora. Desculpa a brincadeira, mas era pra saber a verdade, entendeu? Que ele só fala diante das câmeras. Cuida bastante da gente. E o bichinho que apita, hein? Sua segunda mãe, porque todo homem tem uma segunda mãe, né? Você acredita que a gente tá pra mudar do local onde a gente tá vivendo agora? E um dos fatores... Não, não, pera, pera. Gilberto, Gilberto, Gilberto. Você tá acostumado a ser entrevistado por programas e tal. Aqui você fala como você quiser. Não precisa... Então tá bom, vai. Do jeito que você veve... Tá bom. Você sabia que a gente não tá mudando lá do lugar que a gente tá? Que a gente veve. Que a gente veve, porque um dos fatores é que minha sogra é praticamente minha vizinha? Putz, aí ela tem que ser muito querida mesmo. Porque a sogra... Não. Não, aí você tem que gostar muito da tua... Não, sério. Rapaz, você tem que ver quando é dia que a gente não vai trabalhar, que é o final de semana, ela bate cinco e meia. Puxa, isso não pode botar no ar, não. Não, imagina. Jamais. O que que ela vai fazer cinco e meia da manhã? É pra falar mesmo? Não. Imagina. O que que ela vai fazer cinco e meia da manhã? Vou levar ela pro sítio. Vou levar ela pra fazer alguma coisa. A tua sogra te acorda cinco e meia. Acorde. Sacanagem. Deu uma televisão. Tem que acordar ele três horas da manhã, não é, Matheus? Mas já foi eu também. Já? Já. Puxa, puxa, puxa. Eu amo minha sogra, pô. Nós sabemos. Não, ela sendo tua vizinha, não tem que amar ela mesmo. Ela sabe disso. Cara, se a minha sogra morasse do meu lado, ela tinha que ser, nossa, mais que mãe, velho. Não, mas... Porque no dia que ela se enfesar, ela toca fogo. É verdade. É que aqui nós estamos muito na parte da verdade. Então, assim, o que que acontece? Só pra resumir essa parte. Ela é uma mulher que merece todo o meu respeito. Ela ajudou a criar meu filho, você tá entendendo? Ela é presente. Ela é uma boa mãe, é uma boa sogra, é uma boa avó. Já nós vamos voltar pro mundo da música. Mas olha, a partir de agora a gente vai criar o quadro aqui fora do controle. Hoje você tá expirado, hein? Não, não. Já remete. Você quer... Vai, 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 não. É fora do... Fora do controle. Fora do controle. Lição Brasileira, o Menino Produções. Alô, Marmito! É nóis mesmo, vagabundo. No Fora de Controle é DJ Gilberto, primeiro convidado. Você fala de negócio de DJ de 50 reais. Eu não quero mais falar de se toca ou não toca de graça. Eu quero que você faça a pergunta. Você tá entendendo que eu tô também virado no Satangô aqui pra mim responder. Então pronto, pronto. Satangô, isso aqui com a gente. Você tira tudo aqui. O Satangô, o Satangô. O Satangô, esse saco nosso! Tama, rato! Não, mas o Satangô é o inimigo do Jasper. É verdade. É verdade. Você que não teve infância. Verdade. O Satangô era o inimigo do Jasper, era um robô gigante. É isso, Matheus. Vira lá e mostra o Matheus, por favor, por gentileza. Olha a Opt presente aqui em casa. Dá um close lá no peito dele. Agora dá um close na boca dele. Mostra o tamanho da boca do Matheus. Não, bem perto da boca. Pode chegar perto da boca do Matheus. Aí, dá um sorriso. Essa aí é igual o Flor. Vai abrindo, abrindo, vai... A Opt é a melhor internet do Goiás. Sempre presente aqui conosco. Eu posso contar com a Opt. É pro resto da vida. A tua internet lá, tu liga e os caras chegam rapidinho assim. Nunca. Não chega, não. Mete a leia. Pode... Não, mas... É... É... É uma boa ideia. Faca na caveira! DJs amigos. Sim. Tem muito DJ que é amigo. Tem, tem muito DJ que é amigo. Mas também tem muito DJ que, né? Que são os filhos de uma égua, né? Tem uns. Os filhos de uma égua. Olha, filho de uma égua é um cavalo pequeno. Não é isso, Matheus? Com certeza. Combinamos alguma coisa antes de... Nada, eu nem sabia. Por isso que o nome é Fora do Controle. Fora do Controle. Se eu falar o nome do DJ... Não faça isso. Ou você ressona na lata. Não faça isso. Você acha que DJ Leodice é viado? Não. Eu preciso dar um trato nesse cabelo... E nessa barba. Ai, cara! O Leodice já te emprestou dinheiro? Não. Nunca. Você emprestaria dinheiro pro DJ Leodice? Não. É claro que você também pode, né? Não. Vai não. Vai não. Vai não. Você emprestaria dinheiro pro DJ Leodice? Emprestaria. Aham. Ai, mente! Vamos ver, né? Um DJ, na sua opinião, um DJ que merece respeito e que você indicaria pra uma festa. Você pode falar o segmento ou qualquer um? Qualquer um. Um DJ que diga assim, esse eu recomendo que é um DJ bom. Presta atenção que é um dos melhores DJs do Brasil falando de outro DJ. Um DJ que você recomenda, esse cara aqui é bom. Clayton 7. Será que volta todo mundo? Ele é um cara centrado. É um cara que você pode colocar ele em qualquer ambiente que ele desenrola. Alguém te chamar assim e falar, ó... Gilberto, tem outro DJ assim bom? Olha que eu não tô fazendo mais isso, hein? Você não dá referência. Não dou referência porque já aconteceu diversas vezes. Você fala, porra, bicho, você me mandou um cara aqui que largou, hein? Pelo amor de Deus, hein, cara? Você já viu algum DJ? É, porque hoje o DJ esteve no Big Brother. Você já viu algum DJ tocar CD mixado? Já. Setzinho pronto, levado de casa no pendrive. Fica balançando a mão, o DJ... Uhul! E o cara pensa que ele tá animando. Porque na verdade também, infelizmente, muitos vão concordar que hoje em dia já não tem mais tanta aquela valorização como tinha antigamente. Antigamente, a pessoa sambava, pra você que não sabe, tipo, errava a mixagem. O galope. Galopava. Lá embaixo, o público sabia que você tinha errado. Hoje, meu amigo, você pode parar a música, tocar... Nem mixar, precisa nem mixar. Uai, tá aí a prova. Tem um DJ muito famoso. Eu não vou citar o nome, só se você quiser. É, muito famoso que ele, ele não mixa, ele bota pra tocar e ele fica lá gritando... Olha, o nome desse quadro é Fora de Controle. Você acha que eu vou falar o nome do Alok, que o Alok fica balançando a mão e não toca nada? Eu não vou falar isso. Só fazer o mal. Bicho do céu. Você nem começou a final direito. Não, o cara que você arrebente aqui é Fora do Controle. Se você não quer escutar nada, DJ que toca com o CD mixado. Ele fica lá enganando o público que ele toca alguma coisa e já tá mixado a sequência. Hoje, como eu falei novamente e repito, tem muitos que é Big Brother, vou ser DJ. O cara é bonitinho, pegou a Madonna, vou ser DJ. Correto? Correto. Existe muito, tanto é que tem vários ex-BBBs aí que saíram. O que é mais triste, que o cara pensa assim, bicho, o que eu vou fazer? Porra, bicho, eu vou ser DJ, cara. Eu vou ser DJ. Eu tava no Big Brother, eu tava ali no reality show. Como também. Tem pessoas que saíram de reality show, fizeram um curso, entendeu? Aproveitaram o marketing. Ah, mas tem curso pra ser DJ mesmo? Tem curso. Você já ensinou algum DJ ou só fez a pessoa se terem raiva de você? Eu tô isso. Mas eu já ensinei também. Inclusive, tem vários filhos de uma rapariga por aí. Não, nem vou falar. Retiro que a rapariga, que a mãe deles é muito gente boa. Rapariga é moça. Digita Google rapariga. É verdade, que já eu ensinei. Uma mulher que já teve filho e já não é mais moça, né? Então, que eu já ensinei e que, entendeu? Infelizmente, não faz jus. Nem o respeito, muito menos valorização de caráter. Quer dizer, você ensinou e tentaram puxar teu tapete hoje? Sim. Sim, sim. Você já ajudou algum DJ e mais tarde você precisou e ele virou as costas? Já? Ixi. Todo dia? O Leutson já te ajudou em alguma coisa? Eu quero queimar o Leutson. Já, já, já. Olha, eu vou trazer o Leutson aqui no Goiás. Atenção, DJ Leutson, pra você responder tudo que eu perguntei também pra ele. Eu quero queimar o Leutson. Mas ele... Você não vai conseguir. Eu vou queimar o Leutson. O Leutson, por exemplo. Você já precisou do Leutson? O Leutson se ajudou? Já. Já preciso. Suporte. Às vezes você tá na cidade, às vezes você liga ou quebra uma jaca pra mim. Ô Leutson, eu tava ouvindo um set seu no Spotify. Esses dias mesmo, eu tava ouvindo um playlist dele no Spotify. E eu falei, Leutson, você tem como mandar essa, essa, essa... Ele mandou. Na hora? Pra você que não sabe, digita aí no Google. DJ Leutson, Leutson com D mudo. DJ Leutson é um dos melhores DJs do Norte do Brasil. Do Brasil. Um dos melhores do Norte do Brasil. Nunca me emprestou um centavo, mas é bom. Oxa! O cara é um cara de responsa. É um cara na dele. O Leutson, ele é na dele. Quando ele tem que falar, ele fala. Olha, a gente nunca entrou em vias de fato de poder queimar os outros, assim. Você tá entendendo? Incinerar a pessoa. Mas se pudesse... Eu acredito, né? Ô Bissa, despeitada, né, mora? Porque você tem que ver quando o cara é muito cuidadoso. Quando você fala assim pro cara, o Bissa tá sabendo não sei o quê? Ele fala, é mesmo, cara? Sabe, é que ele já tem medo de falar. O Leutson, ele é bom nisso. Ele foge, né? Ele é bagre, entendeu? Ele não dá a opinião dele. Ele fala, rai, rai, mete outro assunto. É tipo um bagre com omo. Ele é liso, liso, liso. Ó o abraço, Leutson. Alguém já pegou uma vinheta do Gilberto e tirou o nome Gilberto e colocou o nome dele? Muito! Principalmente por causa do El Bicho, né? El Bicho. Adailton pegou o seu El Bicho. Não. Esse lance do Adailton foi até bom você falar. Eu não vou estender muito aqui, mas houve um confronto aí do El Bicho, você tá entendendo? Você não é seu Adailton, pessoalmente? Conheço, conheço. Nós nunca trocamos ideia sobre isso, mas é um cara que eu respeito ele e ele me respeita como bicho. Tanto é que um dia trocando ideia com ele pelo Messenger, mas não Messenger antigo. O Messenger do Facebook, eu falei, o Adailton, tudo bom, cara? Que eu queria trocar uma ideia com ele, gravar uma entrevista com ele e tal. Eu falei, cara, é o DJ Gilberto. Na hora ele já me respondeu assim, o bicho? Aí eu falei, pô, eu mesmo, cara. Aí do outro lado tu falou, o bicho. Aí ele, e é o bicho. Aí vocês ficaram, o bicho, e é o bicho. Boa! Aí demorou um pedaço, ele, é o bicho, e é o bicho. Demorou um pedaço, ele, é o bicho, e é o bicho. Demorou um pedaço, ele, é o bicho, e é o bicho. Demorou um pedaço, ele, ai, cale-se, 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 você me deixa, não! Tá, e aí? Quem roubou o bicho de quê? Ninguém. O meu bicho foi roubado da Furacão 2000, entendeu? E o que é que eu vou falar que eu não sei? Aonde ele roubou o dele, eu não sei, entendeu? E o bicho dele é com o CH, o meu é com o X. O pessoal vai assistir, vai falar de história bem louca. O DJ pegou no bicho do outro. Não sei não, hein? Já pegaram então a abertura que você fez do CDTAL? Eu quero perguntas polêmicas. Não, então vamos fazer as polêmicas. O DJ que queimou você. Você respondeu ao pé da letra? Não. Por que que o cara te queima e você não responde ele? Ah, mas Deus não vai dar certo. Eu não aguento mais essa situação. Coração bandido me deixou na mão. Você fez eu agora me apaixonar Por uma mulher que eu não posso amar. Ela é charmosa, ela é tengosa. Acabou me seduzindo com o seu olhar. Como se não bastasse, ela se entregou. Fizemos ontem à tarde o primeiro amor. Agora eu tô lascado, eu não sei o que fazer. Você é a mulher que eu não posso envolver. Mulher perigosa, não posso gostar. Mulher de um amigo que eu não posso amar.